Em minhas horas de lazer, que são muitas, repassei o meu caso e pensei sobre o juízo que o mundo da ciência, de que eu não me considero mais parte, deverá fazer a respeito. Mesmo um mercador de lã, afora comprar barato e vender caro, tem que pensar noutras coisas também, nas providências para que o comércio de lã corra sem empecilhos. A prática da ciência me parece exigir notável coragem deste ponto de vista. Ela negocia com o saber obtido através da dúvida, arranjando saber a respeito de tudo e para todos, ela procura fazer com que todos duvidem. Ora, a parte maior da nossa população é conservada pelos seus príncipes, donos de terra e padres, numa bruma luminosa de superstições e afirmações antigas que encobre a maquinação dessa gente. A miséria de muitos é velha como as montanhas e, segundo os púlpitos e as cátedras, ela é indestrutível como as montanhas. O nosso recurso novo, a dúvida, encantou o grande público que arrancou de nossas mãos os telescópios, para apontá-los para os seus carrascos. Estes homens egoístas e violentos, que haviam se aproveitado avidamente dos frutos da ciência, logo sentiram que o olho frio da ciência pousara numa miséria milenar, mais artificial. E, obviamente, poderia ser eliminada através da eliminação deles. Eles nos cobriram de ameaças e ofertas de suborno, irresistíveis para as almas fracas. Entretanto, Andréa Sarte, seremos ainda cientistas se nos desligarmos da multidão? O movimento dos corpos celestes se tornaram mais claros, mas os movimentos dos poderosos continuam imprevisíveis para os seus povos. A luta pela mensuração do céu foi ganha através da dúvida. A credulidade da dona de casa romana fará com que ela perca sempre de novo a sua luta pelo leite. A ciência, a sarte, está ligada às duas lutas. Enquanto tropeça dentro da sua bruma luminosa de superstições e afirmações antigas, ignorante demais para desenvolver plenamente as suas forças, a humanidade não será capaz de desenvolver as forças da natureza que vocês descobrem. Vocês trabalham para quê? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. E se os cientistas, intimidados pela propotência dos poderosos, acham que basta amontoar saber por amor ao saber, a ciência pode ser transformada em aleijão e suas novas máquinas serão novas aflições. Nada mais. Com o tempo, é possível que vocês descubram tudo o que haja por descobrir. E ainda assim, o seu avanço há de ser apenas um avanço para longe da humanidade. O precipício entre vocês e a humanidade pode crescer tanto que há o grito alegre de vocês. Grito de quem descobriu alguma coisa nova. Responda, um grito universal de horror. Como cientista, tive uma oportunidade sem igual. No meu tempo, a astronomia alcançava as praças do mercado. Nessas condições muito particulares, a firmeza de um homem poderia ter causado grandes abalos. Se eu tivesse resistido. Se os cientistas naturais tivessem criado alguma coisa como o juramento hipocrático dos médicos. O voto de utilizar o seu saber somente para a vantagem da humanidade. No ponto a que chegamos, não podemos esperar nada melhor do que uma estirpe de anões inventivos, alugáveis para qualquer finalidade. Além do mais, Sartre, Cheguei à convicção de que nunca estive em perigo real. Durante alguns anos, a minha força era igual à da autoridade. Entretanto, entreguei meu saber aos poderosos para que eles usassem, abusassem, não usassem, conforme lhes conviesse. Maravilha, hein? É bate forte. Muito, maravilhoso. Muito legal. Essa bola é maravilhosa. O diagnóstico está dado. Quem não ouviu o diagnóstico vai se fuder de verde e amarelo. É o afastamento da ciência, né? O que é de humanidade nesse conhecimento. Nada, né? A partir do momento que você se afasta, sai da praça pública e não fala a linguagem do povo, não há conhecimento, não há autonomia, não há pedagogia, não há nada, né? Esse é o diagnóstico, meus amigos. É maravilhosa essa fala. Resume tudo, né? Eu confesso a vocês que quando eu li esse texto foi justamente quando estava ali 2006, 2007, começando no Tá Na Rua, né, Nando? A gente lia muito Galileu no Tá Na Rua. E eu confesso a vocês, gente, que quando eu li esse texto a primeira vez, eu sentia ser um demônio saindo de dentro do meu corpo. Sabe? Porque esse demônio que ele fala, do anão inventivo, né, do doutor Fausto, ele estava dentro de mim. E eu estava doente. E eu não aguentava. E eu não sabia como resolver. Quando eu li isso aí, deu o nome, entendeu? Deu o nome certo pra coisa certa. Dar o nome certo pra coisa certa é o diagnóstico certo. O diagnóstico certo liberta, cura, orienta, te tira da posição na hora certa, no lugar certo, entendeu? E ele consegue diagnosticar a própria alienação do povo quando ele coloca aqui, quer ver, a luta pela mensuração, a credulidade da dona de casa romana para que ela perca sempre de novo a sua luta pelo leite. Que é um dia cilibridade no sentido de acreditar numa fé que não é raciocinada, né? Você exclui a razão, você vive aquela peceda, né? Em preceitos que recusam o conhecimento, a iluminação nesse sentido, e fica presa só àquela crença, aquela coisa totalmente fora da razão e do conhecimento, né? E aí perde de novo a luta pelo leite. Formidável. Ele vai diagnosticar tanto um lado quanto o outro, né? Aí é a hora da revelação, é a hora que o céu se abre, o profeta e o ator estão em inspiração máxima e ele revela a verdade do seu tempo. É o espelho da natureza, é o espelho da natureza. A questão que nós, como atores, temos que providenciar é um ritual que honre isso. Porque se faz fora do ritual, ninguém entende porra nenhuma. É. Né? Ô, Nando, teu áudio está desativado, cara. Espera aí. Vai. Foi? Foi, foi. Foi. E aqui está aparecendo para mim gravando. Está gravando. Está gravando tudo? Estou gravando. Estou gravando essa leitura porque esse trecho, para mim, é o mais maravilhoso. Vou jogar no YouTube. É o espírito de uma época, né? Quando você leu aqui... A vida perfeita do espírito da época, não só a que ele viveu, né? Mas continua esse discurso. Está atualíssimo, né? É. Está atualíssimo. Esse texto foi o texto que o Brecht mais reescreveu. E que esse trecho aí, que a gente acabou de ler, que é o testamento, né? Do Galileu. Ele escreveu depois da bomba atômica. É. Porque os anões inventivos continuaram, né? E continuam, né? Os anões inventivos. Muitos cientistas sensíveis, verdadeiros, narram que quando descobriram sobre o episódio da bomba atômica, que isso mudou a relação que eles tinham com a ciência. Quer dizer, a ciência não podia mais alegar a inocência, né? Depois de vida, a aniquilação total. E aí ele fala, eu traí a minha profissão. Um homem que faz o que eu fiz não pode ser admitido nas fileiras da ciência. Não, quando você leu isso aqui, vocês trabalham pra quê? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. Eu chorei aqui. É muito sintético essa frase, né? Porque quando a gente vai pra praça também, de alguma forma, a gente está fazendo isso, né? A gente está aliviando a canseira da existência humana, né? Nossa ciência. A nossa ciência é o trabalho do ator. A nossa ciência é o trabalho do espaço público. A gente está levando a nossa ciência pra eles. E até a nossa ciência está levando a gente também, né? Sim. Esse segundo de poesia ali, né? Isso realmente modifica muita coisa, né? Exatamente. Que é o nosso ofício, né? Que você estava falando. Se não entregar tudo, aí ninguém entende nada. Pois é. É, você veja a profundidade... Se não tiver essa entrega, né? Você veja a profundidade do que nós estamos falando. Até onde isso pode chegar, né? É. Eu estava falando que esse trabalho... Eu estou exausto e estou espiritualizadíssimo, introvertido, porque eu não tenho energia corporal mais. Eu estou comendo pouquíssimo e estou trabalhando no... Por quê? Falta a gente ir pra praça, gente. A gente só realiza o nosso ato se a gente for pra nossa praça. A nossa ciência, ela só se realiza e só existe se a gente for pra praça e dar tudo. Porque a gente entrar na praça pra ficar segurando o cavalo também, não se faz, né? Porque é de serviço próprio ao santo e ao público. É. Eu fico com vontade, por exemplo, de falar essa frase aqui pro mundo artístico. Vocês trabalham pra quê? Pra quê, é. Vocês estão fazendo teatro pra quê? Né? Pra quem, né? Enfim, é muito profundo. É muito profundo o negócio. É. E a gente tem que ir muito desarmado. E será que isso que o Galileu fala... Que o Galileu fala dos cientistas como anões inventivos, alugáveis para qualquer finalidade? Pros artistas, então, o que que eles são? Né? São totalmente alugáveis para qualquer finalidade. Se você pagar, nego, mostra a bunda, mostra o pau, mostra tudo. E nem sempre... Faz qualquer coisa, né? Pior do que isso, né? Assim, além de se mostrar, usa da arte pra manipular o outro, né? Usa do poder que a arte tem pra manutenção do que tá rolando, né? Da opressão, da autoridade, né? Transformação, né? Pois é, meus amigos. Então, o que nós estamos dizendo também é o seguinte. É preciso, como diz o Paulo Freire, anunciar e denunciar. Quer dizer, denunciar e anúncio. Quer dizer, essa fala que a gente falou agora é a denúncia e o anúncio. No mesmo negócio, o velho Brecht salva a humanidade da ignorância e da arrogância ao mesmo tempo, né? Porque é um momento, assim, da decadência total, é apocalíptico, né? É o galileu velho, quase cego, amargurado e largando a real, mandando o papo reto, né? Mandando o papo reto, que é aquele momento em que o médico precisa ser duro com o seu doente. Que o médico precisa falar a verdade absoluta pro seu doente. E, muitas vezes, o doente não ouve e foge, né? E pula o muro, sai correndo, pula o muro, bate o portão, né? Então, é esse o momento. O teatro, o que é o teatro? O teatro é uma forma de envolver as pessoas e falar verdades horrorosas, né? E que todo mundo vai amar, vai falar de, ai, galileu, eu te amo, né? Fica aquilo plantado na cabeça pra casa, né? Tô esperando que aquilo cresça e que tu te fique, né? Então, vamos terminar, acho que tem mais, 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 assim, né? Mas esse galileu fingiria também, eu acho muito legal, porque é aquele negócio, denuncia e anuncia. Porque, ao mesmo tempo, cara, esse texto é muito bom. É uma coisa que a humanidade produziu em termos de material literário, poético, que é realmente muito bom. Então, ele é muito denso, ele tem muitas questões. E é muito legal, porque essa coisa do galileu falar, a ideia da modernidade científica, né? Do iluminismo, e aí o galileu, na fala do galileu, a gente tem, ao mesmo tempo, as ilusões do iluminismo e as necessidades. Ao mesmo tempo, a vontade de conhecimento é uma coisa, de fato, é desejável o conhecimento, e, ao mesmo tempo, as ilusões do conhecimento. O que quer dizer? O iluminismo é aquela coisa do Fausto, né? É Fausto, é galileu e é o quê? E aí o próprio André, de alguma maneira, reflete um pouco essa coisa da, ainda, aquele padrão iluminista. E você acha que com a razão, com o conhecimento, que tudo vai se resolver e vira um monstro, né? Vai virar um monstro. Aí o galileu, no final, ele já está ligado nisso. Não é bem assim, enfim. Eu acho que tem algumas partes que eram engraçadas. Eu achava engraçado, tipo, na hora, ao mesmo tempo que é desejável, é engraçado, porque é muito ingênuo. O André dizendo que o ser humano não tem medo da morte, isso é muito ingênuo, isso não existe, né? E isso também pode ser monstruoso. Como é que você vai pedir de alguém que seja Cristo? Isso é Fausto, né? Fausto, tipo, né? É, o cara vai morrer nos instrumentos. Pois é. Vamos terminar de ler? Vai! Eu traí minha profissão. O homem que faz o que eu fiz não pode ser admitido nas fileiras da ciência. Você foi admitido nas fileiras da religião. É isso. Agora eu preciso comer. André, sente-lhe a mão. Ele leu, vê a mão sem apertá-lo. Você mesmo, agora, é professor. Você pode se dar ao luxo de apertar uma mão como a minha? Alguém que passou por aqui mandou gansos para mim. Eu ainda gosto de comer. O senhor, então, não acha mais que uma nova era tenha começado? Acho, sim. Você se cuide quando atravessar a Alemanha com a verdade embaixo do casaco. Diante do juízo que o senhor faz a respeito do autor de quem falávamos, eu não sei lhe responder. Mas não consigo imaginar que a sua análise assassina vai ser a última palavra. Muito obrigado, meu senhor. Nós não gostamos de visita do passado. Ele fica agitado. Os gansos de quem são? Você tem ideia, Elvira? De André é que não sou. Talvez não. Como é que está esta noite? É claro. Cena 15. 1637. O livro de Galileu, os discorse, atravessa a fronteira italiana. Distinto público. A ciência neste final Deixa as carreiras O solo nacional E nós que dela precisamos mais Eu, tu, ele, nós ficamos pra trás Distinto público A ciência neste final Deixa as carreiras O solo nacional E nós que dela precisamos mais Eu, tu, ele, nós ficamos pra trás Meu vizinho, a ciência agora está contigo Cuida dela, cuida bem, mas como amigo Que se não ela sobe Cresce, estoura e desce Nos come a todos e depois esquece Lá, 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 lá E depois esquece Lá, 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 lá E depois esquece Distinto público Vamos, coro Canta o coro A ciência neste final Deixa as carreiras O solo nacional E nós que dela precisamos mais Só eu, tu, ele, nós ficamos pra trás Meu vizinho, a ciência agora está contigo Cuida dela, cuida bem, mas como amigo Que se não ela sobe Cresce, estoura e desce Cresce, estoura e desce Fala tudo Fecha tudo Aí vamos terminar pra ler Vamos terminar, né Pequena cidade na fronteira da Itália De manhã cedo Crianças brincam junto à barra da fronteira Andrea espera ao lado de um cocheiro Enquanto guarda fronteiras Lhe examina os papéis Está sentado sobre um pequeno caixote E lê o manuscrito de Galileu Do outro lado da barra Está o coche de viagem O casaco do cabelo Está com a bosta na latela É bom, vai estar borrado O casaco ainda está frio Borrado, não é raciocinado Por que razão o senhor sai da Itália? Eu sou cientista Escreva aí No motivo da saída Cientista Eu tenho de olhar a sua bagagem Eu não devia sentar aí Aponta a cabana Dentro de qual o André está sentado Aí dentro mora uma bruxa A dona Marina não é uma bruxa Você quer que eu lhe torça o braço? Ela é sim De noite ela sai voando Se ela não é bruxa Por que ninguém da cidade Dá leite pra ela? Como é que ela vai voar Se a gente não voa? Não está certo? É o Giuseppe O Giuseppe não sabe de nada Porque ele não está na escola Porque ele não tem Nenhuma calça inteira Que livro é esse? É do grande filósofo Aristóteles Quem é? Está morto há muito tempo Para fazer troça de Andréa Que está lendo As crianças andam à volta dele Como se também elas estivessem lendo Veja se diz alguma coisa de religião Eu não vejo nada Esse controle todo não adianta Quem quiser esconder alguma coisa Não vai andar com ela assim A mostra O senhor assina aqui Que nós examinamos tudo Andréa levanta com hesitação Sempre lendo E entra na casimola Com os guardas Aí tem mais O senhor viu? Mas isso já não estava aí? Foi o diabo que pôs aí É o caixote Foi nada O caixote é lá do homem Eu que não vou até lá Ela pôs mal olhado Nos cavalos do cocheiro A chuva fez um buraco no teto Eu subi E vi os cavalos tossindo Coisa do diabo, hein? Bom A gente não pode controlar tudo Senão Aonde vamos parar? Andréa Andréa Novamente no caixote Começa a ler Pode fechar os caixotes Nós vimos tudo? Tudo O senhor não é cientista? Diga o senhor mesmo Gente, pode voar? Espere um minuto O senhor pode passar A bagagem já está com o cocheiro Andréa apanha o caixote E quer sair Parado aí Que caixote é esse? São livros É o caixote da bruxa Não diga bobagens Feitiço pega em caixote Pega Com a ajuda do diabo Aqui isso não vale Abra O caixote é aberto Quantos são? Trinta e quatro Quanto tempo você leva? É tudo coisa já impressa Perde o café da manhã Eu precisava achar o cocheiro Porque hoje é leilão da casa dele Dava pra pegar o dinheiro do pedágio Que está em atraso Precisamos pegar esse dinheiro Esse dinheiro Bom Não há de ter muita coisa aí dentro Leva Andréa Pergunta José Não há jeito de voar pelos ares Em cabo de vassoura A não ser que haja uma máquina presa ao cabo Mas uma máquina dessas ainda não existe Talvez ela nunca venha a existir Porque o homem é muito pesado Mas é claro que essas coisas nunca se sabem Estamos muito longe de saber o bastante, José Nós ainda estamos muito no começo Vai, Galileu! Vai, Galileu! Quebrou tudo aqui! Quebrou tudo aqui! O computador caiu a tela Gente, que maravilha, hein?